E a aviação civil no Brasil está se expandindo em ritmo acelerado, superando a média mundial. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, de 2003 a 2010, o setor cresceu 118% no país, enquanto no mundo o crescimento chegou a 40%. A aviação civil no Brasil está se expandindo em ritmo acelerado, superando a média mundial. De acordo com a ANAC, de 2003 a 2010, o setor cresceu 118%, enquanto no mundo 40%. O brasileiro está viajando mais, não apenas por causa do aumento do poder de compra, mas também pela concorrência com a entrada de novas empresas aéreas no mercado. Diante desse cenário de expansão e com a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas, a meta do governo é ampliar a infraestrutura, manter a concorrência, melhorar a segurança e a qualidade dos serviços. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o diretor-presidente da ANAC disse que a agência está estudando uma forma de punir as empresas que não cumprem os horários. A ANAC está trabalhando em novas regras para punir empresas por falta de pontualidade e regularidade para serem implementadas até o final do ano. A ideia é que as empresas percam aqueles horários atrativos ou aqueles slots importantes caso não apresentem regularidade e pontualidade para o passageiro. Com isso a gente permite que novas empresas possam entrar naqueles mercados e que os passageiros tenham a qualidade dos serviços cada vez mais assegurada. Sobre a infraestrutura dos aeroportos, a estratégia é investir nas concessões. A primeira já saiu. Foi o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, em Natal. No leilão ocorrido em agosto, quatro consórcios apresentaram proposta. A oferta vencedora foi de R$ 170 milhões. O valor mínimo apresentado pelo governo era de quase R$ 52 milhões. Estão na lista das próximas concessões os aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília. Estamos trabalhando com a certeza de que isso vai acontecer dia 22 de dezembro. A agência está trabalhando paralelamente com todos os órgãos de governo para fazer com que as concessões aconteçam no prazo que nos foi solicitado. Então a importância de cumprimento desse prazo para que a gente atenda cada vez mais a demanda crescente do país.